Música Feudalismo é um fenômeno europeu, embora algumas pessoas possam apontar algum tipo de feudalismo na Ásia e especificamente no caso europeu, ele se situa no período entre o século XI e o século XV no que nós chamamos didaticamente de baixa idade média ele tem sua origem já lá no colonato, quando ainda existia o Império Romano, lá no final do Império Romano seguindo por sua formação ali na alta idade média até chegar na baixa idade média existem inúmeras variações do que a gente possa chamar de feudalismo sendo comumente usado como modelo o caso francês, mas a gente poderia apontar também o caso inglês, o caso espanhol com as suas especificidades em geral dentre as características do feudalismo a gente pode apontar uma economia basicamente agrária com a crise e o fim do Império Romano, a Europa viu uma descentralização, um esvaziamento das cidades e o território foi aos poucos se esfacelando havia alguns reinos bárbaros no início, havia uma tentativa de recriação do Império especialmente com a dinastia carolíndia e também com o sacro Império Romano Germânico mas essas tentativas se mostraram efêmeras e ineficazes a tendência mesmo foi a descentralização pelo menos até os séculos 12, 13, quando começam a se formar os estados modernos que a gente conhece assim desde os últimos séculos do Império Romano que a gente tem um esvaziamento da cidade uma transferência da população das cidades para o campo daí a ruralização, que é uma característica da alta idade média, da baixa idade média do período que a gente entende por idade média, especialmente do feudalismo sendo baseado no campo, o feudalismo era caracterizado pelos senhorios que nos séculos anteriores eram chamados de domínios e esses senhorios eram divididos em três partes reservas senhoriais, tenências ou mansos e as terras comunais embora a vida rural seja a base, a gente não pode entender que nesse período histórico ou seja, na idade média e no feudalismo o dinheiro e o comércio não existisse, eles tivessem desaparecidos completamente desde o início da idade média houve uma redução drástica tanto do comércio quanto do dinheiro que circularam em muito menor quantidade isso é fato, mas paradoxalmente isso começaria a mudar justamente durante o período do feudalismo é nesse sentido que o comércio, a volta da importância das cidades, elas vão estar intimamente ligadas com o feudalismo as células que nós chamamos de feudos ou senhorios, elas produziam muito do que elas necessitavam fossem alimentos, roupas, calçados, fossem ainda as ferramentas de trabalho pelo menos por um tempo elas foram mais ou menos autossustentáveis não havia um grande excedente comercializável só se trocava algumas poucas coisas que não se fabricava localmente mas mesmo nos períodos de menor movimento havia feiras, havia comércio havia alguma circulação de mercadoria nesse cenário nós temos uma outra característica do feudalismo que é a dependência pessoal na parte de cima da sociedade isso se dava através da relação entre vassalos e suzeranos suzerano era o que fornecia terra ou algum outro tipo de feudo já o vassalo era o que recebia o feudo e um suzerano ele podia ter vários vassalos e quanto mais vassalos ele tivesse, mais poderoso ele era o vassalo também poderia ser um suzerano dessa forma ao mesmo tempo que ele era vassalo de um ou de muitos ele era também suzerano de outros já o rei era considerado o suzerano dos suzeranos era o único que não era vassalo de ninguém e aí é uma coisa interessante porque ao mesmo tempo que há um esvaziamento do poder dos reis uma diminuição do seu poder especialmente pela afirmação dos poderes regionais e locais alguns reis seguiram existindo e com o tempo eles vão ganhando cada vez mais força por fim existia também nobres que não tinham terra portanto eles não tinham vassalo e por isso eles eram considerados pobres ou no mínimo dependentes de algum nobre rico por vezes a única coisa que eles tinham era justamente o título de nobreza em troca do feudo os vassalos deviam aos senhores algumas coisas por exemplo o serviço militar por um período do ano mas também devia pagar o resgate caso o senhor dele fosse capturado em alguma batalha o vassalo também tinha que ajudar nas despesas do casamento da filha do senhor e ainda no treinamento do filho do suzerano para se tornar um cavaleiro a gente não pode esquecer da igreja católica que era a maior possuidora de terras naquele período portanto muitos membros do alto clero também eram poderosos administradores dos bens da igreja enfim a igreja era possuidora de vários feudos e portanto de vários vassalos mas até aqui a gente falou da parte de cima da sociedade feudal a gente tem que lembrar que existia uma relação entre os senhores e os servos esses servos eles ficavam geralmente presos à terra embora existam exceções como por exemplo no caso espanhol em que existia uma certa liberdade de movimento além disso pelo uso da terra o servo devia pagar o senhor fosse a corvéia que era um trabalho prestado na reserva senhorial em algum período da semana fossem ainda outras formas de pagamento como as banalidades por exemplo onde o servo pagava para usar equipamentos e instalações do senhor feudal tais como celeiros, fornos, moinhos ainda assim já a partir do século 12 começam a acontecer mudanças importantes na Europa tanto no campo quanto na cidade surgem melhorias na produção no campo adoção de novas ferramentas adoção do sistema trienal de produção a corvéia vai se tornando cada vez mais desnecessária sendo substituída pelo pagamento em espécie ou em dinheiro nas cidades há crescimento há cada vez mais diversificação, maior produtividade aumentam com o tempo os excedentes comercializáveis as cidades aos poucos vão voltando a ter importância embora o campo continue sendo o principal de qualquer forma vão surgindo grandes feiras, espaços de comércio polos de entrada e difusão de mercadorias sobretudo pelo mar Mediterrâneo e pelo norte da Europa aumenta a circulação de dinheiro surgem os bancos e os banqueiros como a gente já falou em outro vídeo a burguesia vai aos poucos se afirmando vão se destacando as cidades italianas vai surgir a liga ranciática há crescimento da população há crescimento da produção mais e mais pessoas e riquezas circulam e nesse processo a gente tem uma contribuição por exemplo das cruzadas há mudanças profundas na mentalidade a Europa vai conhecer um florescimento incrível tudo isso foi se tornando mais intenso no século 13 como a gente já falou dentro do próprio feudalismo alimentando internamente o germe que vai dar fim a ele daí uns tempos por essa época as coisas parecem caminhar no sentido de uma conclusão não fosse a ocorrência da peste negra o período de maior incidência dela como a gente já viu em outro vídeo vai devastar a Europa vai dizimar muita gente muitas vidas muita mão de obra vai paralisar a economia em muitos sentidos e consequentemente retardar o fim do feudalismo mas depois da peste a Europa recuperou seu fôlego voltou a crescer vieram novas mudanças importantes dentre as quais a gente pode citar por exemplo a formação dos estados nacionais modernos as expansões marítimas e o surgimento de novas rotas de comércio a navegação atlântica a reforma protestante as políticas que nós conhecemos como mercantilistas no século 15 a gente tem o fim da idade média o início da idade moderna e pelo menos como regime nós temos o fim do feudalismo isso porque permaneceram traços importantes dele especialmente a servidão que dura pelo menos até meados do século 19 na Europa os grandes golpes contra o que restou do feudalismo vão ser dados por exemplo com a revolução inglesa a revolução francesa especialmente a revolução industrial a partir desses grandes eventos a burguesia vai se tornar cada vez mais protagonista o trabalho assalariado vai se tornar padrão substituindo a servidão e a escravidão e o capitalismo se afirmaria como um novo sistema econômico social e político e aí 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 e aí